Deus amado e querido, aqui está o teu filho pai, que o Senhor sustentou até agora, que o Senhor derramou sobre a vida dele, que esta tarde pai, ao abrir o fechado a boca dele ó Deus, oh rabaceia decante, derrama Jesus a unção dobrada, que seja o teu Espírito falando a tua casa, a tua igreja, o teu filho está aqui pai, conectado para receber mais de ti, abençoa ele hoje e sempre, amém. Glória a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, a presença de Deus ela é real, ela é notória, ela é forte, ela se manifesta através de nós, Paulo já disse que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo habitar, na antiguidade a simbologia da presença de Deus era a arca, a arca, aqui é uma réplica da arca, hoje na atualidade, pastor Saraiva, Deus habita não mais numa caixa de madeira, revestida de ouro, Deus habita dentro de você, Deus habita dentro do seu coração, Deus guia a sua vida, Deus guia os seus passos, Deus está dentro de você, se você confirma isto, dá um brado de glória para o céu, aleluia, Deus habita dentro de nós, por isso estamos alegres, por isso há uma grande satisfação, há uma grande alegria no nosso coração, porque a presença de Deus, ela é real, ela é forte, ela se manifesta no amor, ela se manifesta na caridade, ela se manifesta no atuar dos milagres de Deus na nossa vida, aleluia, glória a Deus, é muito bom, estar mais uma vez no porcinho de Jacó, esta tarde tão maravilhosa, que Deus reservou para nós, não é isso? Aleluia! Abram a Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos, Salmos, Salmos 126, aleluia, Salmos 126, glória a Deus, aleluia, Quando o Senhor trouxe do exílio, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria, restaura a nossa sorte ó Senhor, como as correntes do Negebi, os que semeiam com lágrimas, cegarão com cânticos de alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos, amém? Bem, meus queridos irmãos, este Salmo é um Salmo de Cânticos de Degraus, os Cânticos de Degraus, os Cânticos de Degraus, eles são os Salmos que formam uma coleção de 15 Cânticos de Peregrinação, entre os Salmos 120 e os Salmos 134, essa coleção também é chamada de Salmos de Romagem, o Cântico das Subidas, pode-se dizer que os 15 Cânticos de Degraus, formam um tipo de pequeno saltério, dividido em 5 grupos de 3 Salmos cada, é difícil saber com exatidão, pastor Saraiva, o significado da designação Cântico dos Degraus, muitas teorias têm sido propostas para esclarecer essa questão, alguns dizem que os Cânticos de Degraus aqui, fazem referência ao retorno do exílio babilônico, quando os judeus subiram do cativeiro, então, supostamente os Levitas cantavam sobre estes Degraus, estes mesmos Salmos, os Cânticos de Degraus, eles eram Salmos usados pelos peregrinos, que seguiam para Jerusalém, com a finalidade de participar das grandes festividades anuais, daí, explica-se melhor, a expressão Salmos de Romagem, isto é, Salmos de Peregrinação, entenderam? E de acordo com a lei de Moisés, os judeus deveriam ir a Jerusalém, pelo menos em uma das grandes festas anuais, para ali adorar no templo, estes judeus partiam das cidades onde viviam, em direção ao Monte Sião, alguns viam de dentro da Palestina mesmo, enquanto outros vinham de lugares muito distantes, então, na época das grandes festas, os judeus se reuniam em caravanas, que seguiam para Jerusalém em Romagem, em famílias, e eles levavam suas ofertas, animais que seriam sacrificados, e durante a caminhada, cantavam Cânticos ao Senhor, Esses Cânticos, eram justamente, os Cânticos dos Degraus, que serviam, como um inário, um inário de viagem, um Cântico de viagem, amém? Até aqui deu para entender, o que é Cântico de Degraus, o Rei Davi, ele foi o autor, de pelo menos quatro, dos quinze Salmos de Romagem, Salmos cento e vinte e dois, cento e vinte e quatro, cento e trinta e um, e cento e trinta e quatro, o Rei Salomão, ele também escreveu, pelo menos um desses Salmos, o Salmo de número cento e vinte e sete, os demais Salmos de Romagem, são anônimos, e este Salmo, cento e vinte e seis, ora lido, fala exatamente, de restauração, quem veio buscar a restauração? Restaurar algo, que foi destruído, muitas vezes, é mais difícil, que começar tudo de novo, reformar uma casa, ou um objeto, não é fácil, pastor Silas, mas é muito bom, e as vezes, fica muito melhor, que antes, é muito recompensador, ver, algo que antes, estava acabado, ser renovado, ser restaurado, as palavras, do Salmo, cento e vinte e seis, afirmam, categoricamente, que Deus, pode nos enviar, sua restauração, semelhante, ao deserto, do Negéb, que em certa época, do ano, o deserto, é regado, por uma enxuvada, que vem dos montes, em tempos de chuva, o deserto seco, se transforma, em um lindo jardim, esse fenômeno, acontece, de tempo, em tempo, e serve, de inspiração, para o povo de Deus, para que o povo de Deus, saiba, que Deus, sempre restaura, suas vidas, Aleluia, no verso, primeiro e segundo, deste Salmo, diz a Bíblia, quando o Senhor, restaurou a sorte, de Sião, ficamos, como quem sonha, então, a nossa boca, se encheu de riso, e a nossa língua, de júbilo, o mesmo Salmo, começa, com palavras, do tempo passado, para lembrar, ao povo, de vitórias, que haviam recebido, do Senhor, Deus, já tinha, operado, maravilhas, na vida, do seu povo, operou, milagres, e livramentos, poderosos, e eles, nunca se esqueciam, dos feitos, de Deus, todas as vezes, que contavam, sua história, pareciam, que estavam sonhando, aleluia, em nossas vidas, podemos lembrar, de muitos momentos, que Deus, restaurou, a nossa saúde, restaurou, relacionamentos, restaurou, alegria, de viver, glória a Deus, se você, conhece, a Jesus, de Nazaré, ele, já, restaurou, o seu viver, porque a Bíblia, vai dizer, na segunda carta, de Coríntios, capítulo 5, verso 17, que se alguém, estar em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas antigas, as coisas velhas, já passaram, e eis, que se fizeram, tudo novo, em nossa vida, glória a Deus, lembrem-se, das bênçãos, que já receberam, do Senhor, e terás, a nossa vida, a sua vida, renovada, o Senhor, já restaurou, a sua vida, do passado, dê glória a Deus, por isso, aí no versículo 3, e verso 4, diz, grandes coisas, diga, grandes coisas, fez o Senhor, por nós, e por isso, estamos, cheios, de alegria, restaura, a nossa sorte, oh Senhor, como as correntes, do Negebi, aleluia, depois, que o tempo, verbal, desta palavra, passa, o passado, passa, agora, o presente, declara, que Deus, ainda, opera, maravilhas, na atualidade, nesse momento, é feito, um pedido, por restauração, do seu povo, como, um deserto, que se torna, um manancial, aleluia, o teu deserto, vai se tornar, manancial, de Deus, muito mais, Deus, pode fazer, agora, no presente, na tua vida, mesmo, que a tua vida, esteja, seca, mesmo, que a tua vida, esteja, vazia, e tu, se sinta, solitário, como, num deserto, acredite, que você, abençoado, por Deus, que Deus, vai restaurar, a tua sorte, que Deus, vai trazer, você, do cativeiro, Deus, vai te trazer, do cativeiro, Deus, vai trazer, do cativeiro, de volta, o seu filho, sua filha, por mais, que nós, já estejamos, abençoados, por Deus, se formos, olhar bem, veremos, que há, ainda, muito, para sermos, restaurados, também, existem, muitas, pessoas, no mundo, afora, que precisam, conhecer, o poder, restaurador, de Deus, e, precisamos, nós, testemunhar, de Deus, bem, como, orar, pelas, vidas, que estão, perdidas, pessoas, precisam, ser, restauradas, a Deus, creia, que Deus, pode, te restaurar, agora, achandaraga, suramandai, aí, no verso, 5 e 6, deste salmo, maravilhoso, diz, os que, os que, semeiam, com lágrimas, cegarão, com cânticos, de alegria, aqueles, que levam, a preciosa, semente, andando, e chorando, voltará, com cânticos, de alegria, trazendo, consigo, os seus resultados, o tempo, verbal, dos últimos, versos, passado, e presente, agora, passa, para o futuro, após, os pedidos, de restauração, a que, remete, para um futuro, profetizando, a colheita, dos frutos, semeados, sabemos, que, por melhor, que estivermos, sempre, será algo, para ser, restaurado, em nossas vidas, e até, em pessoas, que estão, ao nosso redor, acredite, que, nós somos, chamados, para ajudar, os outros, que estão, sofrendo, e muitas, vezes, através, da nossa, experiência, alguns, países, como o Japão, que, frequentemente, passam, por catástrofes, estão, se preparando, para enfrentar, perigos, e emergências, baseiam-se, em experiências, que tiveram, para se prepararem, para o futuro, com este exemplo, aprendemos, que é muito, importante, se preparar, para um futuro, se precisar, restaurar, a nossa vida, novamente, mente, você, já está, preparado, para ser, restaurado, para um futuro, não muito, distante, acredite, que Deus, irá, restaurar, a sua, vida, quando, você, precisar, meus, amados, igreja, pão da vida, internautas, Deus, não, está, preso, ao nosso, tempo, porque, ele, é eterno, tanto, faz o passado, como, presente, o futuro, a palavra, de Deus, declara, em Eclesiastes, 3, verso 1, há tempo, para todo, propósito, debaixo, dos céus, Deus, tem, um tempo, de restauração, para a sua, vida, Deus, tem, um tempo, de renovação, para a sua, alma, através, deste, salmo, 126, podemos, lembrar, e, refletir, sobre, o que o Senhor, já, operou, o que Ele, tem, realizado, e, muito, mais, Ele, ainda, fará, a favor, do seu povo, Ele, fará, abundantemente, Ele, fará, prosperar, o nosso, caminho, mas, não, basta, ficar, no passado, precisamos, acreditar, que, uma, restauração, para, hoje, virá, sendo, assim, todos, que, antes, choraram, passarão, a sorrir, e, colher, os seus, frutos, em, abundância, e, que, tudo, seja, para, glória, louvor, e, adoração, do nosso, Deus, eterno, o teu, choro, vai ser, transformado, isto é, profético, é, uma, palavra, profética, no, porcinho, de Jacó, o teu, choro, vai se, transformar, em, alegria, voltaram, com, alegria, trazendo, consigo, os, seus, molhos, os, seus, resultados, você, voltará, dessa, empleitada, você, voltará, desse, cativeiro, que, talvez, satanás, te laçou, dessa, arapuca, do inferno, você, voltará, trazendo, em, suas, mãos, as, ferramentas, de Deus, trazendo, em, suas, mãos, os, molhos, os, resultados, os, resultados, definitivamente, que, você, tanto, projetou, que, você, tanto, buscou, que, você, tanto, quis, você, voltará, Deus, restaurará, a, tua, sorte, receba, esta, profecia, eu, sinto, que, Deus, está, forte, eu, sinto, que, os, corações, estão, sendo, abraçados, pelo, poder, desta, palavra, ramanto, iguê, xendere, gassai, você, vai, sair, daqui, desse, pocinho, de, jacó, de, posse, da, sua, vitória, não, há, satanás, não, há, demônio, não, há, inimigo, mortal, não, há inimigo, visível, não, há inimigo, invisível, não, há, arapucas, não, há, cadeias, não, há, cativeiros, que, vai, tirar, das, tuas, mãos, a, vitória, de, Deus, quantos, podem, dar, um, aplauso, ao, Senhor, porque, ele, merece, vamos, ficar, de, pé, que, presença, gloriosa, meu Deus, quantos, receberam, esta palavra, Deus, restaurará, a, tua, sorte, tudo, 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 ah, meu Deus, ah, se, você, soubesse, o que, Jeová, vai, na, tua, vida, na, tua, história, nos, teus, caminhos, mas, é a, surpresa, de, Jeová, ele, é, perito, nisso, ele, gosta, de, surpresa, glória, a, Deus, vamos, orar, eu, quero, convidar, pastor, Saraiva, para, estar, orando, finalizando, mais, um, porcinho, de, Jacó, mais, uma, campanha, que, fala, sobre, as, promessas, de, Deus, elas, têm, o, seu, cumprimento, no, dia, na, hora, e, na, data, certa, de, Deus, o, que, ele, prometeu, ao, teu, respeito, se, cumprirá, descansa, o, teu, coração, descansa, o, pastor, Saraiva, saúda a igreja, com a paz do Senhor, glória a Deus, você já recebeu a sua bênção, você já recebeu a sua bênção nessa tarde, lembre de uma coisa, quando você vem adorar o Senhor, você traz o seu melhor, ouro, incenso, e mirra, a pergunta é, quanto você trouxe de ouro, quanto você trouxe de incenso, quanto você trouxe de mirra, diga assim, eu trouxe o meu todo, é o seu coração, que você deposita, no altar do Senhor, e é isso, que estamos fazendo, nessa tarde, pois ele é o nosso Deus, ele recebe a nossa oração, o nosso louvor, e responde, as nossas orações, amém, dê um glória a Deus, glória a Deus, vamos orar, Santo e Eterno Pai, Senhor da Glória, ó Deus amado, em nome de Jesus Senhor, colocamos a nossa vida, diante de Ti ó Pai, ó Deus, colocamos o nosso melhor, e nessa tarde, viemos aqui, adorar ao Senhor, adorar a quem? Ao Deus Todo-Poderoso, ao Único, ao Altíssimo, ao Deus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós queremos dizer, para o Senhor meu Pai, quanto nós amamos ao Senhor, ah Senhor da Glória, sonda o nosso coração, prescruta a nossa alma, vede Senhor Deus, pela Tua misericórdia, o tamanho Senhor Deus, se possível for medir, do nosso amor por Ti ó Pai, porque Tu és o Deus maravilhoso, é o Senhor que restitui a saúde, e labarás, rebarás somanás, rekanarabaráia, rebarás somanás, é o Senhor que está curando, nesse momento Pai, rebarás somanás, rekanaramanás, ó Deus recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, e obrigado, porque o Senhor visita, cada um de nós, e vem falando, do valor que é a adoração, ó Deus, do valor que é o louvor, meu Pai, ó Senhor da Glória, obrigado Deus, porque os céus, desse lugar, nessa tarde, eles foram abertos, para a oração, e o louvor, feito nesse lugar, chegar diante do Senhor, porque Tu és Deus, de providência, Tu és o Deus, que sara, Tu és o Deus, que cura, Tu és o Deus, que restaura, e és o Deus, que transforma, ah Senhor Deus, nós queremos, te agradecer, no santo nome, do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, eu vou passar, pastor Nilton, ele faz, o encerramento, queridos, pegue na mão, do seu irmão, vamos dar o grito, de guerra, vamos dar o grito, de guerra, e você que está em casa, na internet, faça isso também, somos mais, do que vencedores, somos mais, do que vencedores, vamos continuar, vencendo, receba a benção, apostólica, que a graça, infinita, de Jesus Cristo, o imensurável, o amor, de Deus, nosso Pai, e as divinas, consolações, frutos, e dons, do Espírito Santo, seja com todo, o povo de Deus, não só agora, mas para todos, sempre, e todos diz, amém, está encerrado, mais um porcinho de Jacó, amanhã, voltaremos, com mais uma programação, para a glória de Deus, amém, 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 Obrigado.